Fala galerinha ligadinha no canal MT600, tá começando mais um vídeo aqui pra vocês rapaziada e vocês já viram aí no começo né mano, que tem essas paradas aqui ó, tudo organizadinho aqui nós temos ovo, todinho, banana, cebola, mamão e a piscina, certo rapaziada? e alho, verdade, lembrou de alho, então o que que acontece mano, chamei essas duas feras aqui ó, o Pedro e o Danilo, certo? pra gente fazer um videozão aqui de desafio mano, e o desafio é como mano? vocês viram que a soft tá aqui atrás também né rapaziada, tá aqui né, lembrando que a gente já tá de óculos né, de proteção eles também estão de óculos ali, põe óculos aí Pedro, que tem que ter óculos, tem que estar de óculos né mano pra não correr o perigo de você, a bolinha recostear e voltar em você, mas qual que vai ser a ideia aqui rapaziada? vocês estão vendo lá a garrafa lá no fundo lá ó, essa garrafa aqui vai ser nosso alvo, certo? então o que que vai acontecer? a garrafa funciona no seguinte, a gente vai ter que acertar na garrafa ali a hora que fizer o barulho, eu vou deixar o Danilo e o Pedro lá na frente, não sei se vai ser eles, a gente vai tirar dois ou um ainda, por enquanto a gente vai, dois vai ficar lá no final do portão e eu vou ficar, vou ter três tentativas de atirar ali na garrafa se eu acertar a garrafa eles vão ter que vir correndo, aqui, certo? e pegar alguma fruta aqui, alguma coisa que tá aqui em cima da mesa certo? mas lembrando que vai começar do ruim pro pior né mano, se eles escolher o pior no começo, pôdeu, já era né? o que que vocês acham? ninguém sabe como vai ficar com o pior então, o cara vai ter que ser rápido e tipo assim, e chegar aqui e já escolher a melhor coisa, se ficar pensando muito, já era, o outro vai pegar o melhor beleza rapaziada? então espero que vocês tenham entendido aí, se vocês gostaram já desse conteúdo, já deixa o like aqui, se inscreve no canal lembrando aí ó, que o Danilo também tem canal mano, vou deixar o link do canal dele aqui no primeiro link da descrição e o Pedro também, que tem Instagram lá né rapaziada? ô, tem o canal também ah, mas você não posta nada beleza rapaziada? então vamos começar logo esse vídeo aí mano, porque olha o seguinte, o sol já tá se pondo lá velho, então fica muito frio ninguém vai ter coragem de entrar na piscina, então, bora lá então, partiu então, desafios dos youtubers ah! então rapaziada, agora a gente vai tirar dois ou um aí, pra ver quem que vai começar é, eles tão tendo um pouco de dificuldade pra engatilhar, então vai ser um tiro de cada um então os dois vão ficar lá, como eu falei e vai ficar atirando aqui aquele que acertar, a hora que acertar, vão ter que vir correndo e pegar a fruta ali, beleza? então vamos lá, dois ou um quem sair primeiro já vai pra arma dois ou um dois ou um dois ou um ah! dois ou um ah! aí rapaziada, fui o primeiro já, certo? então agora rapaziada, vamos ver quem que vai comer a primeira fruta, ou o primeiro ou alguma coisa, beleza? então bora lá então agora vou dar o primeiro tiro, prepare-se fiquem escutando aí tá ligado? ó, acho que o melhor é que mesmo se não acertar, se acertar você tem que vir correndo é, eu acho que era bom, porque não vai pôr o risco, né? preparado? preparado? sim todinho! todinho! mas tem que ser rápido, tem que ser rápido, pra não demorar muito e aí, tá gostando da banana? e você, tá gostando do todinho, cara? ah, mano, esse desafio aí foi fácil, né, mano? agora? essa parte, olha lá, só sobrou os pinhos agora verdade, ó olha só rapaziada meu, caramba, agora que eu quero ver, hein? agora que eu quero ver quem que vai ser agora? tira dois, tira a ímpar par vocês dois aí como eu fui o primeiro a atirar, e eles dois que estavam disputando, eles vão atirar o ímpar pra ver quem vai atirar quem pediu ímpar? quem pediu ímpar? quem pediu ímpar? quem pediu ímpar? eu não eu pedi ímpar, sim ah, então você, 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 você atira e ele corre partiu então? agora é com você, você avisa aí, Danilo tá louco, aí eu não sei peguei uma mão, rapaziada peguei uma mão, peguei uma mão peguei uma mão tá aqui, ó rapaziada, mostram ali, o que que você pegou? olha lá, rapaziada você pegou a única mão no seu rosto? peguei uma mão e o Pedro pegou o que? peguei uma mão, vou passar na cabeça e agora então, rapaziada, você grava aqui pra nós aqui, Danilo? eu peguei o mamão e o Pedro pegou o que, ô Pedro? o ovo não adianta chorar agora, rapaziada então, como prometido, né? vou comer o mamãozinho, né? hummm bem gostoso, hein? tu tá bom, mas agora nós quer ver esse agora então, rapaziada, o meu é fácil, né mano? agora vamos colocar logo pro do Pedro, porque o dele é pior porque eu vou passar na cabeça tira tudo terminou? vou deixar aqui, ó ah, mano ah só vai lá, vai lá vai um pouquinho pra cá, ó só que é o seguinte ele tem duas opções ou ele deixa quebrar na cabeça dele ou ele come o ovo você vai escolher, Pedro? tem que deixar vocês quebrarem, você e eu quebrarem é? não não, você quebrar não a gente vai quebrar eu quebro, né? que na verdade eu ganhei também é tá, vai logo quebra? você quer que quebre? mas taca aqui, ó eu taca aqui, ó não, ele que vai escolher, né? hã? tu que vai escolher aqui na cabeça você quer comer o ovo ou quer quebrar? ah, taca logo na cabeça filma, cara, hein? é então vai, se prepara quer tirar a camiseta pra não sujar? hã? 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 então vai, rapaziada, ó o ovo prepara aqui hã? 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 não se esqueça, você pode descontar em mim esqueceu? olha ali ó lava ali ó lava ali, Pedro então, rapaziada, enquanto o Pedro vai se arrumando ali, né? a gente vai ajeitando os negócios pra fazer a parte 2 que agora é ele que vai atirar, e é eu e o Danilo que vai ficar lá na corrida, pode cortar. Preparado aí, Pedro? Vai, corre lá! Espera aí, minha vida, olha o que é pra atirar! Eu vou atirar! Espera aí, vai! Pode ir? Pode! Errou! Ah, mano, eu não consigo acertar! Que rápido! Eu não consigo acertar, não dá? É eu agora, vocês dois de novo! Eu não consigo acertar! Vai lá, não vou nem pausar o vídeo, já vamos lá, vocês dois, correr! Rapaziada, lembrando que só tem agora um ovo, a cebola e o alho, certo? Vocês podem escolher três coisas, o alho, a cebola ou o ovo, fechou? Vou falar aqui então, hein? Preparado? Sim! Não, não valeu! Ei, não saiu bolinha, não saiu! Espera aí! Ah, agora foi! Não saiu bolinha! Preparado? Sim! Ah, errei! 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 Você, Danilo! Já vai, já vai, já vai! Errou, errei! Errou e não saiu bolinha! Saiu! Saiu, Danilo! Ele tá me dando mais uma chance de vida, que Wagner pegue o ovo! Vai! Vai! Então fica de pé aqui no cantinho Avisa Pedro, a hora que estiver na hora Pode tirar Saiu bolinha? Não Não Ladrão É eu de novo? Não saiu Não saiu? Então é eu de novo Meu caramba rapaziada, mais uma chance hein Vai lá vocês dois Acho que fica perto, não sei de onde É, então vai, vai Pedro Fica no cantinho aí, mais uma chancinha O que não, foi eu? Ah não, eu não errei, não saiu bolinha Ah não, saiu? Não tá mentindo né Não Devoé, devolveu o vídeo Filha da mãe, devolveu o vídeo hein Pau Vai aí, vai Errou, errou, errou Agora foi Nossa, saiu bolinha mesmo É A gente vai lá e não rapaziada É, daqui é louco Bora aí Vai cair pra dentro aí É, tem nada Preparado? Não Pode ir? Pode Apertei 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 Amasiado, ó O Danilo pegou o alho Foi esperto Eu acho que o alho é menos pior O que vocês acham? Eu acho E o Pedro pegou a cebolinha Lembrando que ele já tomou uma alvada na cabeça Primeiro começou no B, né? No todinho Verdade, ó Agora eu comei Acabou no todinho, ó Vai terminar de tomar depois do vídeo, né? Eu vou comer e... Então rapaziada, agora, ó Vai ser a última rodada Porque só tem o ovo E a piscina, mano Vai ter que ser um dos dois Quem chegar primeiro e pegar o ovo Pegou o ovo Quem chegar primeiro e pegar a piscina Pegou a piscina Vai ter que pular com fome? Vai ter que pular Pode tirar a roupa, se quiser É só entrar de cueca Beleza, então? Vai Quem vai comer primeiro? Vai, vai Olha lá, o Danilo comendo Não, tira o óculos Mas não vai ver a reação do olho, lembra? Rui, pra caralho? Jô, desce queimando, cara Rui, pra caralho? Jô, desce queimando, cara Nunca tinha comido, olha, assim Não, valeu, já mordeu Agora você tem que dar uma mordida Tem que dar uma mastigada, pelo menos Ele já vai queimar Ele já vai queimar, ele vai ferir Do cebola Não tô me animando Vai, Pedro Olha que mordida bonita Que ele deu Muito ruim, Pedro? Meu caralho Rapaziada, lembrando, mano Que o bagulho é só pra se divertir mesmo Pra tirar uma onda O que você achou, Pedro? Gostou da cebolinha? Amei Então agora, rapaziada É a última rodada Quem vai correr é eu e o Pedro E o Danilo vai atirar Lembrando que se ele errar Pula e é o Pedro Fechou? Então bora lá, então Que agora vai ser a última rodada Se Deus quiser Não, ainda não Preparado? Fala lá que você pode atirar Vai, dois, três, um Peguei o ovo Peguei o ovo Calma, calma Não, vila aí Ai, meu porra, vai com tudo Peguei o ovo Peguei o ovo Então, rapaziada Felizmente Calma Calma aí Eu quebrou Pedrão ganhou, né Quer dizer, ganhou ou não Eu ganhei, peguei o ovo Porque eu não vou querer parar Eu quero, então Tá louco pra falar assim Tá louco Danado Beleza? Rapaziada, então agora O Pedro vai quebrar o ovo Mas ó, devagar Vai ser com o que é soltinho Ah, meu caramba Abaixa a mesa Deixa eu tirar a camiseta O Danilo vai ser o único Que vai se dar bem Tá ligado? Tá gravando? Abaixa a cabeça Abaixa a cabeça Ó, devagar, Pedro Vai, vai Abaixa a cabeça Vai, vai, vai Abaixa a cabeça Devagar, filho da mãe Não joga Você tá com a dor aí, cara? Tá bom Ai, caralho Ah, filha da mãe Ah, filha da mãe Ah, filha da mãe Que merda, rapaziada Que nojo Isso foi pra falar a verdade Todo mundo saiu mal, né, cara? Cada um pegou um pedaço do ruim, cara Nossa, Pedro Foi da mãe, cara Nem joguinho tão forte que você, mano Não, só pôr com essa cabeça Então, rapaziada Como vocês viram aí, né? O Pedrão ganhou Vai pular na piscina agora E era aquele naipe, né, rapaziada? Lembrando, mano Vamos lá no canal do Danilo, mano Pô, piada da hora mesmo Posta altos vídeos nervoso mesmo De grau de bike A bikezinha dele tá ali, ó Já tem até plateia aqui, rapaziada Pra ver o pulo do Pedro E é isso, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Já deixa o like Se inscreve no canal É nóis, tamo junto E agora o Pedrão vai pular na piscina I got it, I got it I got it Watch it out, watch it out E aí 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 E aí